Começa agora a Estação Documento. Estamos começando mais uma edição do programa Documento Estação. Hoje vamos discutir o tema legalização das drogas. Eu sou o Diego Belize. E eu sou a Aline Figueiredo. E conosco aqui no estúdio estão Patrícia Guimarães, Gabriela Maresco e Renata Araújo, que entrevistaram pessoas de várias idades perguntando a respeito do assunto. Você é contra ou a favor a legalização das drogas? E por quê? Bom, gente, nossas convidadas aqui presentes, entrevistaram essas pessoas. E agora elas vão falar sobre alguns testemunhos. Então eu vou começar com a nossa amiga Renata aqui. O que você trouxe para a gente? Então, Aline, eu conversei com o Tiago Barata. Ele é universitário de engenharia, tem 21 anos, nunca usou nenhum tipo de droga e é contra a legalização. Vamos ouvir o porquê? Eu sou contra a legalização das drogas, porque acredito que essa medida não vai ajudar a diminuir o consumo. Pois quem já usa vai encontrar mais facilidade de comprar e vai aumentar o número de pessoas que já experimentaram. Quanto à violência, acho que só aumentaria, porque a droga tende a deixar as pessoas mais agressivas e sem noção do real perigo das coisas. A droga continuaria sendo comercializada de forma legal, porque quem até hoje não teve que pagar imposto vai querer fugir disso. Mas o principal motivo que me leva a ser contra é o mal que ela faz. Eu não quero estar em um lugar público com uma pessoa do meu lado fumando maconha, porque de certa forma eu também vou estar fumando. E você, Patrícia, o que você trouxe para a gente? Então, Aline, eu tenho aqui o percentual de usuários de 15 a 64 anos da população mundial, as drogas mais produzidas e os maiores produtores de maconha do mundo. Bom, 3,8% usam maconha, 0,6% utilizam anfetaminas, 0,3% cocaína e heroína e 0,2% êxtase. As drogas mais produzidas são a maconha, com 82,7%, 13,1% fica com rachiste, 2% cocaína, 1,2% heroína e 1% drogas sintéticas. Os principais produtores de maconha são a Austrália, os Estados Unidos, México e o Cazaquistão. E os de cocaína são a Colômbia, o Peru e a Bolívia. Já a pesquisa do nosso blog fica por conta de Gabriela Maresco. Gabriela, como foram os resultados? Olá pessoal, no nosso blog foi feita a seguinte pergunta. Legalizar ou não as drogas, por quê? 70% das pessoas responderam que não são a favor das drogas, por vários motivos diferentes. Uns dizendo que a criminalidade ia aumentar, outros que o índice de usuários iria aumentar, entre outros motivos. Já os 30% que são a favor da legalização deram motivos opostos. Eles acreditam que a criminalização diminuiria, que o consumo perderia a força. Seguindo a pesquisa do nosso blog, nós temos o que, Aline? É, nós temos a enquete do Povo Fala. Estivemos numa universidade do Rio de Janeiro e perguntamos para algumas pessoas se eles são contra ou a favor da legalização das drogas. Contra, porque eu acho que as drogas geram muita violência. Eu também sou contra, porque eu acho que é o que financia o prático, né? Geram violência também, como eu falo disso. Eu também sou contra, mas eu acho que deveria ser analisado o processo, a busca em outros países e copiar alguns países de primeiro mundo que estão em andamento, a descriminalização das drogas, para que possa abranger, tornar possível, para não haver atrito, entendeu? Porque já está elastrado, as drogas já estão sendo usadas pelas pessoas de primeira classe, entendeu? Já está muito abrangente a situação, não é difícil ter uma posição certa. Você não encontra nem a favor, mas, sim, sei que quando você está usando a droga, você está comprando a droga e de repente você vai lá no meu para comprar. A droga está lá porque alguém morreu por causa daquilo, está financiando o tráfico e por aí vai. Só por isso eu sou contra, mas cada um sabe o que faz da vida, está usando, eu acho que a maconha não faz nem tanto nada, mas vai chegar na cocaína, no crack, essas coisas. Vai fazer muito mal o seu organismo. A maconha é aquela negócio da onda, né? Eu sou contra o inferno, mas também sou um pouquinho, eu falo pior disso, cada onda, mas sou contra por causa de tudo o que acontece. Só por favor, porque eu sou usuário. Só por favor. Não sei porquê. Tá bom, tá bom, tá bom. Estamos apresentando Estação Documento. Estação Defesa Se porta como louca, achata bem a boca Parece uma bruxa, um anjo mau Detesta todo mundo, não para um segundo Fazer maldade é seu ideal Voltamos a apresentar Estação Documento Nós escolhemos esse tema polêmico de hoje Para tentar passar um pouquinho de informação Sobre o assunto para os nossos ouvintes Mas não para falar somente sobre a legalização, não é Aline? Isso Diego, eu trouxe dois depoimentos de usuários Para que os jovens de hoje tenham consciência sobre o que acontece Tanto que o meu primeiro entrevistado aqui é Abraão Otero Ele tem 42 anos, é músico e compositor Faz, nós viemos, uns 10 anos Por aí, 10 anos Sim, muito também de companhias Amigos Que induzem, que vão Ah, experimenta aí e tal Mas Acho que cada um Começa por si mesmo Não tem essa também Só de Dependendo, você vai experimentar uma parada Se você gostar Se não te fizer tanto mal Você vai usar ela frequentemente Se for uma outra para uma droga mais forte Aí você vai ver que Ah, pô Parece que fiquei sem neurônio Demora 4 meses Para você ficar legal Ah, essa aqui já não dá para mim Acho que é por aí Droga Dependendo da droga É um esporte caro, né Agora Tem 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 A maconha, por exemplo É razoavelmente barata E não Assim, deixa Se você fumar demais Te deixa apático Deixa lerda Não sei o que Agora Se você fuma na hora certa Para Fazer um determinado tipo de coisa Tipo música Tipo pegar onda Aí é legal Te relaxa Te deixa mais à vontade Por exemplo No Brasil O álcool Que é liberado É uma droga que afeta Milhões de pessoas, né E para o governo Quanto mais o povo tiver É Esses subterfúgios, né Descate Se tiver Alcoolizado Se tiver Emacoiado Para eles é melhor Que eles têm Como Como Dominar E roubar mais Porque o nosso país Ele gosta muito De que o povo Esteja por fora Para eles poderem Meter a mão Para dar maconha Seu favor Assim Dizem Que a maconha Leva A drogas Pesadas Mas eu conheço Amigos que Ficaram na maconha Fim na maconha E não gostam De cocaína Não gostam De outras coisas E Se sentem bem Não afetam Em nada Eles Eles acham Que não afetam Eu acho De certa forma Sempre afetam Um pouquinho Mas Às vezes A pessoa é nervosa E tal E tem um gênio Forte E ela fuma E aí não briga mais Com a avó Não bate na avó Não briga com a mãe Fica mais tranquila Na dela Então É de casa para casa Agora já a pessoa Que já é muito Boberona Se fumar Eu já acho Que sou contra Entendeu Porque ela pode Ficar mais Boberona ainda Então Tem Sempre os dois lados Da moeda Bom E agora O meu segundo Entrevistado Se identificou Como o João Ele tem 43 anos E é pintor É Eu comecei Relativamente Tarde Para Os tempos Modernos De hoje Que Os garotos Começam bem mais cedo Eu só comecei a usar Depois de 18 anos E assim mesmo Era só A droga Considerada Leve Que é a maconha Agora As drogas Químicas Eu só fui usar Muito mais tarde Já Com 40 anos Quase E já estou usando Quase As 10 E acho Que É uma roubada Não aconselho A nenhum Jovem Experimentar Ou achar Que Que é Uma coisa Que Você vai poder Controlar No início Parece que sim Mas Quem acaba Te controlando É a droga Na sociedade Elas Elas fazem parte De toda Quase toda Reunião Social Existem as drogas Legais Como Álcool Cigarro E as ilegais Mas É uma coisa Que é inevitável Você esbarrar Com alguém Que use Ou estar Num Ambiente Em algum lugar Onde as pessoas Estejam usando E Às vezes Por Por brincadeira Por Por entrar Na Na onda Você acaba Experimentando Pela primeira vez Eu acredito Que Seja Isso O principal Motivo Das pessoas Experimentarem Pela primeira vez Se Leonardo Davide Por que É que Eu não Posso Dar Dois Se Leonardo Davide Por que É que Eu não Posso Dar Dois Mesmo Apertando Na encolha Malandro Pinta Sujeira Depois Mesmo Apertando Na encolha Malandro Pinta Sujeira Depois Proibir Deu certo Na Suécia Liberar Funcionou Na Holanda Qual a melhor Solução Para o Brasil Bom gente Aqui está terminando Mais um programa Bom Estou me despedindo Eu Meu amigo Aqui Diego Meia hora Para os ouvintes Porque Meia hora Gente Para os nossos ouvintes Que ainda não sabem Nosso amigo Diego Todo dia Ele traz O jornalzinho Dele Meia hora E está aqui Em cima Da mesa Que eu estou lendo Enquanto a Aline Fala Então gente Então até a próxima Até a próxima Beijinho para todos Tchau 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 Chega o fim Mais um Estação Documento Tchau 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 Tchau